Hoje nós vamos falar sobre margem de segurança, réguas e guias. Vamos começar com margem de segurança. Então aqui, esse ícone de margem de segurança, simplesmente eu clico e vai me habilitar essas linhas aqui. Então vamos entender o que é isso. Antigamente, com a TV ainda analógica, isso aqui era muito mais útil do que agora com as TVs digitais. O que acontece? Essas linhas menores aqui, esse retângulo menor, que a gente chama de title safe, margem de segurança de título. Essa maior é o action safe, margem de segurança de vídeo, de ação. Isso significa que... E quando eu trabalhava numa TV, eu fiz algumas experiências com essas margens de segurança e realmente ela é muito importante. Então, por exemplo, eu estou com esse texto, olhos claros. Vamos supor que durante um vídeo eu coloque esse texto além desse retângulo maior. Na TV analógica, que eu fiz teste, esse, por exemplo, aqui, o O, não chegaria na recepção da TV na sua casa. Ou seja, o que tiver além desse retângulo maior, não ia essa informação de imagem para a TV. Então, isso aqui era uma imagem de segurança. Dizia-se o que? Qualquer título que você colocar, você teria que colocar dentro do retângulo menor. Não colocaria após, porque ficaria com o limite do texto muito próximo da borda da TV e esteticamente não ficava legal. E isso na época das TVs analógicas, tá? Com a advento da TV digital, eu não fiz nenhum teste ainda, mas como as TVs digitais, elas estão também cada vez mais com a borda infinita, né? Eu acredito que essas margens de segurança já não vão ser tão válidas como era antes, tá? O que eu oriento? Sempre que você puder colocar algum título dentro da área menor, melhor. Se você colocar um pouco depois, tudo bem, não tem problema. Mas, nunca ultrapasse a linha maior por questão estética, tá? Porque se você colocar um texto muito próximo das extremidades da TV, esteticamente, visualmente, não vai ficar legal. Então, evite colocar algum texto, alguma informação após o retângulo maior, tá? Essas são as margens de segurança. Nós temos agora também as réguas. Tá aqui o íconezinho da régua. E a partir dessas réguas, nós podemos criar guias, tá? Então, vamos supor que, sei lá, determinada situação ou vídeo, você vai ter, por exemplo, vários pontos, vários vídeos, e você quer que o texto que você vai colocar nos vídeos seguintes, fiquem sempre naquela mesma posição. Então, para isso, você pode, por exemplo, puxar umas guias, ó. Aqui, aqui, e aí eu posso dizer para o meu texto ficar sempre nessa junção aqui, ó. Tá? Aqui eu tenho essa outra guia, vou tirar essa outra guia, tá vendo? Então, com isso, durante toda a minha extensão de vídeo, de minha edição, essas guias vão ficar aí, e eu posso colocar meu texto sempre nessa posição. Uma outra vantagem que nós temos com as guias é o seguinte, nós temos como habilitar, desabilitar e mudar a cor das guias, tá? Então, se você vier aqui no painel, ó, Viu. Se selecionar aqui o monitor de programa, Viu. Eu tenho aqui, ó, Guide Templates. Eu tenho esse teste de margens, isso aqui foi eu que criei umas guias, e salvei essas guias. Então, se você pode, também, criar várias guias e dar nome a essas guias, tá? E se eu chegar aqui, ó, adicionar guia, com essa adição de guia, eu posso colocar cor. Então, por exemplo, vou colocar aqui uma cor branca. Vou dizer a posição, o meu vídeo é 1920x1080. Então, metade de 1920x960. Você dá um OK. E aí, ó, no centro foi colocado essa minha guia, tá? Então, a partir dessa cor branca, qualquer outra guia que eu puxar, vai seguir essa cor, certo? Se você quiser travar essas guias para, acidentalmente, você não tirar ela do lugar, você pode vir também aqui em Viu. E tem aqui, ó, Lock Guides. Com isso, você não tem como mover mais essa guia para lugar nenhum, tá? Uma outra dica bacana sobre guias. Por exemplo, eu tenho aqui Clear Guides, ou seja, limpar as guias. Mas eu tenho também aqui um ícone, ó, se não tiver visível aqui, você pode vir em Mais. E eu tenho aqui, ó, esse Show Guides, vou trazer para cá. E vou trazer logo esse outro aqui, Snap, que eu vou já mostrar sobre ele, ó. Coloco aqui e dou um OK. Então, ó, esse Show Guides, ele mostra. Ele não está mais me mostrando nada aqui, ó, porque eu fiz a limpeza aqui, tá? Então, se eu puxar agora outras guias para cá, ó, com o ícone aqui, ó, eu posso habilitar ou desabilitar quando eu quiser, tá? Se eu quiser salvar essas guias aqui, ó, deixa eu tirar aqui do Lock Guides só. Se eu quiser salvar essas guias, eu venho aqui em Viu. E aqui eu tenho um Guide Template Salvar Guide as Templates. Salvar guias como templates. Aí eu vou botar aqui, teste de guias. Vou botar OK. Quando eu venho aqui, em View, eu já tenho aqui, ó, teste de guias, teste de margens. Esse aqui foi outro que eu fiz. Se eu clicar nesse, me apareceu outro. Eu tenho esse outro ícone, Snap. O Snap, ele ajuda muito. Eu vou tirar momentaneamente essas guias. Desabilitei aqui, ó. O Snap, observe o que ele vai fazer, ó. Quando você vai movimentar um texto, ou alguma forma, ele vai lhe direcionando, tá? Nos limites aqui, por exemplo. Se eu quisesse texto exatamente no centro do meu vídeo, ele me diz aqui a informação, tá? E aí ele dá os limites aqui, ó. Você vai sentindo que ele vai ficando fixo em determinada parte, tá? Se eu colocar uma guia, acontece a mesma coisa. Ele vai se atracar, ele vai ficar se anexando, querendo ficar sempre puxando pra onde entrar as guias. Então, isso, dependendo de cada situação, pode ser muito útil. Ok? Então é isso. Fica a dica aí de uso de réguas, guias, imagens de segurança. Então, por favor, nunca coloque um texto além do retângulo maior, tá? Questão de estética, visual mesmo. Valeu? Tchau. Tchau.